Olá gente, muitas pessoas me procuram, pedem para eu ensinar como cruzar um perfume de pombogira. Vai numa casa de umbanda, compre o perfume de pombogira que você quiser. Chegando na sua casa, você pegue, do jeito que eu fiz aqui, abra e coloque aqui dentro um pedaço de papel escrito o nome da pessoa amada, só o nome da pessoa. Coloque aqui dentro e tampa. Acende uma vela vermelha. Acende a vela vermelha do lado. Depois que a vela vermelha do lado terminar de queimar, você mentaliza. Enquanto está queimando, você vai mentalizando para a pombogira, a dona Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Para que essa pessoa sinta seu cheiro, sinta sua falta. E aí, todo dia, você vai pegar esse perfume e vai passar no seu pescoço um pouquinho. Depois, com o nome da pessoa aí dentro. Depois, você pode passar um outro perfume por cima, se você quiser, não importa. Passa todo dia, cedo. Quando acordar, já passa. Coloca e depois, se quiser, passar um outro. Não tem problema algum, ok? Faz desse jeitinho que eu acabei de te ensinar. Vai usando, vai usando até ele acabar. Em poucos dias, a pessoa amada que está distante, começa a te procurar. A pessoa que gosta de você, mas não tem coragem de se declarar, se declara. Aquele amor do passado que tanto tempo, sabe? Não te procurava, vem te procurar. É muito legal, viu? É só o nome da pessoa. Pai Francisco, eu não tenho ninguém assim que eu queira direcionar, mas eu quero ser mais olhado. Eu quero ser mais olhada. Tudo bem. Então, você vai colocar o seu nome. Ao invés do nome da pessoa, você coloca o seu. E aí, todo dia passa e mentaliza. Mentaliza, pede a Congogira Dona Maria Padilha que te faça mais atraente, mais gostoso, mais gostosa. E que as pessoas te olhem, te desejem e que te procurem e que queiram algo sério com você. Faz isso. Melhor dia para você cruzar o perfume pela primeira vez é sexta-feira, tá bom? Fase da lua tem sim. Pode fazer numa lua nova, numa lua cheia ou numa lua crescente.